Olá, já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje da cerimônia de posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública e também do novo titular da AGU. Márcia Fernandes conta pra gente direto do Palácio do Planalto. Oi Márcia, bom dia. Pois é, já está tudo organizado aqui no Palácio do Planalto para a posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. Ele era o advogado-geral da União, é formado, tem pós-graduação em Direito Público pela Universidade Brasília, mestrado e doutorado pela Universidade Salamanca na Espanha e assume agora o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E para substituir André Mendonça na direção da AGU, quem vai assumir é o José Levi Melo de Amaral Júnior, que era o procurador-geral da Fazenda Nacional. Ele assume no lugar de André Mendonça a AGU. E olha, hoje mais cedo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. Essa decisão tem caráter liminal, ou seja, é uma decisão provisória. Então, ele suspendeu isso. Essa decisão foi tomada hoje de manhã e a Advocacia-Geral da União já informou que vai recorrer dessa decisão. Então, nós seguimos por aqui, Roberto, acompanhando o dia, o desenrolado do dia aqui em Brasília e também a posse desses novos ministros, Roberto. Isso mesmo, Márcia. Obrigado pelas informações. Até mais. O governo autorizou a prorrogação automática do auxílio-doença. Do Rio de Janeiro, a repórter Cláudia Boiunga traz essa e outras informações para a gente. Enquanto as agências da Previdência Social continuarem fechadas por causa da pandemia, o auxílio-doença fica prorrogado automaticamente. Segundo a portaria publicada no Diário Oficial de hoje, o benefício poderá ser estendido no máximo em até seis vezes. Além disso, o INSS liberou o pagamento dos benefícios em conta corrente, para evitar a ida das pessoas aos bancos. Quem quiser receber dessa forma, precisa entrar no site do INSS, no espaço Meu INSS, e fazer a solicitação. E falando em benefício, segue o calendário de pagamentos do auxílio emergencial. Recebe hoje quem se cadastrou pelo aplicativo ou site e nasceu em maio e junho. E beneficiários do Bolsa Família, com o número do NIS, final 9. Até agora, mais de 46 milhões de pessoas já foram beneficiadas com o auxílio emergencial do governo federal. O valor repassado aos brasileiros chega a quase 33 bilhões de reais. A gente fica por aqui, nos vemos então na próxima edição. Até lá!